Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal curiosidade do sertão da Paraíba pessoal, hoje eu estou mostrando aqui essas imagens que foram capturadas aqui no quintal da minha casa com esses pássaros aí que vocês estão vendo acompanha o vídeo aí até o final vou estar mostrando aí cada um deles falando o nome, como eles são conhecidos aqui na minha região e colocando aí o canto de cada um porque são aves aí, são pássaros de um canto muito bonito temos aí a sabiá laranjeira temos o sanhaço cinza e o primeiro que apareceu foi o cibito também temos a viana que também é conhecida por nome xaxéu de bananeira lembrando que são nomes populares, então em cada região pode aí ter um nome diferente então começando aqui pessoal esse é o cibito que a gente conhece aqui também por cibito de mangueira não sei como vocês conhecem aí não sei de onde você está vendo o vídeo mas deixa aí nos comentários se você conhecer por outro nome e aqui está o canto dele esse aqui é o xaxéu de bananeira muito conhecido aqui por nome por nome viana ela é mais conhecida por nome viana aqui na minha região às vezes pessoal às vezes está mudando aí um pouco a claridade aí na imagem mas é por conta do sol quando aparece o sol vem uma claridade quando passa uma nuvem vem meio que escuro mas é uma ave muito linda pessoal olha que pássaro lindo é um pássaro muito lindo olha esse detalhe que ela tem aí na coxa dela na perna dela é muito bonito vou deixar aqui para vocês verem o canto dele que é o canto selvagem que é o canto mais característico vamos dizer assim da viana eu vou falar viana porque eu conheço mais por viana então é o canto mais característico dele esse canto aí desse pássaro então pessoal esse é o canto mais característico e agora eu vou mostrar o canto ele imitando aí outros pássaros e aí eu vou mostrar tem ó o E aí pessoal, tá o sabiá laranjeira, uma das aves dos pássaros aí que tem o canto mais bonito do Brasil. Creio que é conhecido aí por todo o Brasil. E muito marcante. Vou mostrar aí para que vocês confiram aí o canto desse sabiá. Tchau. E aqui está o senhaço cinza pessoal, que também é dono de um canto muito bonito. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, valeu!